Então eu teria em dinheiro, palpável, R$5.500 para gastar na rede de hotéis Acor com aqueles pontos que você viu na minha tela, que é o que vai cair da lata amanhã, vai para R$50.000 e pouquinho, tá? Como vocês sabem, até numa rodada aí de semana do consumidor, e muitos de nós podemos pegar uma carona nessas ondas e acabar ganhando e levando vantagens com isso, tá? Então um dos efeitos que nós estamos vendo uma promoção legal aqui, por exemplo, essa semana que está rodando 4 pontos, Latam jogando para Acor vale 1, né? E não sei se vocês sabem, se você fizer parte do clube Acor, Senual Signature, você ganha 10% na transferência bonificada. Então o que você mandar para lá, aqueles pontos que se convertem, mais 10%. E agora dia 23, dia 23 de março, o programa Acor vai mudar para Al Acor, que será Ibis Al. Então o que vai acontecer? O novo programa, de bônus para nós, vamos ganhar 10 diárias inclusas aqui no programa. Então, ou seja, eu tenho 7 noites qualificáveis e vou ganhar mais 10 noites qualificáveis de presente da Al, a partir do dia 23 de março, todos nós vamos ganhar 10 noites de cortesia, tá? Então isso vai acontecer a partir do dia 23 de março agora. Então quem é cliente ao Gold Status vai ganhar, no caso Ibis, serão 10 noites qualificáveis ao programa. E vocês observam que é muito distante a minha hospedagem com Acor para conseguir chegar a esse ponto de status plátino por noites. Só que quando você observa o meu status plátino por pontos, eu estou muito próximo de chegar, porque eu faço parte do Acor Signature e eu ganho mil pontos qualificáveis por mês. Eu já tenho quase 5 mil pontos qualificáveis e nós estamos no mês de março. Temos abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Temos 9, 9 com 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ou seja, eu vou completar 16 mil pontos em 12 meses. Ou seja, eu me torno plátino tranquilamente até outubro. Então, eu me tornando plátino no ao até outubro, todas as minhas estadias no hotel, eu acabo ganhando café da manhã de final de semana grátis. E isso já é um bom benefício para nós, além de sala VIP da rede de hotéis. E além de você ganhar 15% de desconto nas suas hospedagens. Então, quando você pega essa semana de promoções que vem acontecendo, você vai pensando a longo prazo o que pode acontecer para você. No meu caso com a Acor, eu peguei os pontos que eu tinha da Latam, já que a Latam está difícil de conseguir bonificações e prêmios bons, eu transferi 50 mil pontos para a Latam hoje. Eu tirei da Latam 50 mil e mandei 50 mil para a Acor. Vai cair mais ou menos uns 13.700 pontos. 13.700 pontos vai me dar mais ou menos 50 mil e pouquinhos pontos já na rede de hotéis Acor. Então, isso já é uma rodada de semana boa. Essa outra rodada aqui, é o quê? Caso você queira se hospedar nos hotéis da Acor, Ibis, Puma e entre outros, mais Mercuris, tem uma promoção rodando aqui, você pode ganhar 6 mil pontos, né? O que você vai fazer? Você vai clicar no site da Acor e colocar a data que você pretende se hospedar. Isso vale no dia 21, a promoção é válida, até o dia 28 de março. Então, você tem que fazer isso o quanto antes. Você vem aqui, coloca o nome do hotel que você quer, né? Por exemplo, São Mercuris, São Paulo, o período que você quer, e reserva o hotel. Quando você reservar e pagar lá no hotel, você vai ter direito a 6 mil pontos bonificação. Então, já ganha 6 mil pontos. Só para você entender mais ou menos, cada mil pontos Acor equivale a 100 reais. 50 mil pontos Acor equivale mais ou menos a 5 mil reais. Então, só para você ter uma noção mais ou menos, eu vou mostrar para vocês quanto que vale cada ponto transformando em reais, tá? Então, eu vou fazer um exemplo para vocês terem uma noção. Eu vou pegar aqui o mês de abril, colocando que eu vou me hospedar do dia 4 ao dia 7. Um exemplo, tá? Uma pessoa, um quarto, tá? E eu vou, está dando 2.600 reais a diária. A diária não, o pacote. 2.600 reais o pacote. E aí eu vou avançar aqui na seleção de quartos. E vou pagar com pontos para que vocês vejam o quanto que seria em dinheiro, tá? Então, eu vou escolher esse quarto com cama de casal. Vou usar os pontos. Então, ele fala aqui que até 2.500 economia, blá, 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 blá. E vou escolher esse quarto aqui, tá? E vou fazer a simulação com pontos para vocês verem. Depois a gente vai entrar no banco Inter, tá? Nós vamos entrar no banco Inter também. Ok? Vamos lá? Então, está dando assim, que eu devo 2.800. E eu vou clicar em usar pontos. Então, eu vou clicar no primeiro aqui. Observem vocês que 2.000 pontos equivale a 223 reais. 2.000 pontos equivale a 223 reais por 2. Então, cada 1.000 pontos vale 111 reais. 111 reais vezes 50. Então, aqueles pontos que você viu que eu tenho, equivale a 5.550 reais. Então, eu teria em dinheiro, palpável, 5.500 para gastar na rede de hotéis Acor com aqueles pontos que você viu na minha tela, que é o que vai cair da lata amanhã, vai para 50.000 e pouquinho, tá? Então, cada 1.000 pontos equivale a 111 reais. Então, eu clico em usar os pontos e ele sempre faz múltiplo de dois. No entanto, se você quiser chegar no hotel e pagar tudo em pontos, você pode também, tá? Desde o café da manhã, o almoço, a janta e o hotel pagar com pontos, você pode. Foi o que eu fiz em Miami. Esse hotel que vocês estão vendo, que eu vou mostrar para vocês em Miami, eu reservei café da manhã e o hotel com pontos, tá? Então, se eu quisesse matar esse hotel tudo com pontos, eu poderia, olha lá. Se eu tenho 5.000 em dinheiro, olha lá, eu matei a diária do hotel. Olha lá, vocês estão vendo aí? Eu zerei o que eu devia 2.800, eu zerei o hotel com pontos. Ou seja, eu não pago nada no hotel, tá? E aí, vocês estão vendo aqui, olha, esse hotel na frente do aplicativo, Miami. Esse Miami que você está vendo aqui, eu me hospedei com, vou me hospedar com pontos e café da manhã, incluso lá em Miami, né? Então, isso aqui faz parte desse jogo que eu faço com pontos da Acor. Eu tiro da Livelo, taco para Acor. Tiro da Latam, taco para Acor, tá? Então, conforme eu vou ganhando os pontos, eu vou movimentando os meus pontos para esses parceiros. Livelo, Latam, Latam, Azul, Smiles, Acor. Bonvoi, Delta. Então, você vai trabalhando nesse jogo assim, tá? Se eu quisesse pegar esses pontos, 50.000, 100.000 pontos, e transferir para Catar, para Quantas, para Quantas, da Quantas emitir uma passagem para o Emirates, eu poderia fazer isso. Então, se eu quisesse transferir os pontos para Quantas, um por um, né? E sem deságio dos pontos, mando para Quantas, emito passagem de Emirates, pela Quantas, né? Que seria parceira da Emirates. Poderia fazer por aqui também. Se eu quiser tirar os pontos daqui e jogar para a Latam, para as parceiras deles, também eu poderia fazer isso, tá? Todas as companhias aéreas que aqui tem como parceiro, tá? Bem, então, do hotel, nós temos essa jogada em promoção, rodando aí, tá? Agora a gente vai entrar no Inter, para vocês poderem ver. O Felipe Cid, dá para enviar Smiles para a Acor? Dá. A Smiles é 6x1, tá? Está tendo uma promoção da Smiles 6x1. Então, a mesma coisa. Smiles para a Acor, Latam para a Acor, Azul para a Acor e Livelo para a Acor. Beleza? Vamos lá no Inter agora. E tudo isso, pessoal, é a Semana do Consumidor. Então, dá para vocês ir pegando esse macete, para vocês ir fazendo já a estratégia de vocês, para quando vocês forem fazer algum trabalho com viagens, hotéis, companhias aéreas, você já está pré-aprovado aí, né? Com essa parceria, tá? Olha lá. Olha, gente. Eu nem sabia, ó. Virei Inter One, ó. Acabei de virar Inter One. A Jaqueline é minha gerente, ó. Eu nem sabia. Olha que luxo, que luxo. Ao vivo. Ao vivo. Ao vivo virei Inter One e nem sabia. Vamos lá, então, nas promoções do Inter. Até 50% off. Vamos dar uma olhadinha o que tem de promoção. Então, vamos lá. Super Limit, não quero saber. Vamos pegar essas... Olha essa geladeira. Trabalhei muito com geladeira, né? Eu sou cliente Inter One com Black, Cáfaro. Não sei como ficou isso, mas eu estou em Inter One com Black. Deixa eu ver aqui, ó. Essa geladeira, falta 38 minutos para acabar a promoção dela, né? Essa cafeteira aqui, eu não gosto de cafeteira assim, não. Eu gosto de cafeteira expresso. Deixa eu ver alguma coisa legal aqui. Aspirador de pó, deixa eu ver. Aspirador de pó Sonic. Também não. Máquina Golden Wave. Essa é boa. Vou fazer sanduíche. Ó, pessoal. Esse é o notebook que eu comprei para mim, tá? Deixa eu ver se é esse aqui. É notebook gamer. Esse aqui, vamos ver. Esse é o mesmo que o meu. Deixa eu ver se é o mesmo que o meu. Não, esse é o Linux. Não, não é esse não. Não é esse não. Esse é com Linux. Deus me livre. Com Linux não dá. Tem que ser esse aqui, ó. Deixa eu ver. Esse daqui, ó. Esse aqui é o notebook que eu comprei para mim, tá? Ele está saindo 5.299. Ele está na promoção por 5.299. E está tendo um cashback de 8%. 432, 423 de cashback. No entanto, o Inter liberou agora que você pode pagar, você pode comprar no shopping do Inter esse notebook e pagar com outros cartões de crédito se você quiser, ó. Se você pagar com outros cartões, você vai ganhar 254 de cashback. Se você pagar com o cartão do Inter, vai ganhar 423 reais de cashback. Então, o que acontece? 5.299, 5.299 menos o cartão do Inter, 423 reais, sai por 4.800, tá? Sai por 4.800. Eu paguei nesse notebook, com as milhas que eu fiz pelo Dunks, 3.500. Então, na minha jogada com o BRB, no Curtaí, eu comprei ele no site do Curtaí. Então, eu comprando esse mesmo notebook, notebook gamer, esse Nitro com 8GB, a tela dele bonita, tá tudo bonitão nele e tal, gigante, ele saiu por 3.500 pra mim na minha jogada de milhas com o BRB, que eu paguei no Dunks, ganhei 5 pontos por dólar, ganhei 3 pontos cada real e ganhei a bonificação usando o cartão no shopping, tá? E então, eu tive uma jogada que me deu aí uma possibilidade de fazer o notebook sair por 3.500. Se eu tivesse, se eu encontrasse esse notebook mais barato daquilo que eu paguei, eu poderia usar a proteção de preço, né? Como eu não achei ainda, então, eu tô ganhando vantagem com o meu. No entanto, você observa que ele tá num preço legal, porque se você tirar 5.299 menos 4.23, sai por 4 e pouquinho. E esse notebook tá na média aí de 6.000 no mercado. Tá? Então, resumindo, ele está numa promoção boa com o Inter aqui, tá?